Oi, gente! Você sabia que também as inequações nesse conceito de desigualdade pode ser abordado nas aulas de geografia quando se trata de balança comercial? E também na parte de matemática financeira, quando fala de lucro e prejuízo. Ó, então se você quer aprender um pouco mais do conteúdo de inequações, eu convido você a assistir a esta aula. Vamos lá? Então, sejam bem-vindos a mais uma aula no canal da Giz. E antes de iniciar a explicação das inequações que eu trouxe aqui, ó, o que eu quero pedir pra você? Ah, é isso aí mesmo, gente. Já você até fez, né? Se inscreve no canal da Giz, compartilha o vídeo da Giz pros seus amigos, pro seu vizinho, pra todo mundo saber matemática aí, ó. E deixa o seu joinha, porque daí eu fico assim feliz, vou gravar mais e mais aulas pra ajudar você e você ajuda a Giz compartilhando, curtindo, comentando os vídeos da Giz. Combinado? Então, gente, então olha a questão que eu trouxe aqui agora, ó. Uma pessoa, então você, tá? Põe seu nome aqui na questão. Uma pessoa vai a um parque de diversões, então, tá? Aquele parque de diversão que tem na cidade, pra cidade de perto, assim, né? Ela não é na Disney, não, gente. Que cobra uma entrada de R$60,00 fixa. Então, ó, cheguei lá no parque, entrei e paguei R$60,00, tá? Fixo. Por pessoa, né? E um valor de R$8,00 por cada brinquedo que eu vou utilizar, ó. Cada brinquedo utilizado. Então, eu entrei lá no parque e paguei R$60,00. Aí, a cada brinquedo radical, uhul, que eu vou lá brincar, eu pago mais R$8,00 cada brinquedo, tá? Aí, continuando, então, aqui a situação. Sabendo que essa pessoa, então, você, fixou que você ia gastar R$180,00 nos seus gastos. Só R$180,00. Você foi com R$180,00 lá, acabou, acabou. Não levou cartão, não levou nada. R$180,00 só, né? Para o valor máximo, né, de gastos, então, aí, calcule a quantidade máxima de brinquedos a serem utilizados, tá? Então, como é que eu vou abordar o conceito de inequação aqui? Primeiro, vamos escrever a sentença matemática referente a essa situação. O que que acontece mesmo? Então, eu entrei no parque, eu pago R$60,00 de valor fixo. Não preciso colocar esse 0,0, tá bom? Porque é um número inteiro, então, vamos facilitar a vida aqui. R$60,00 de valor fixo, mais R$8,00, vezes a quantidade de brinquedo que eu utilizar. Então, eu posso representar a quantidade de brinquedo que eu vou utilizar por X, ó. Então, R$60,00 de fixo, mais R$8,00, vezes cada brinquedo que eu vou utilizar, tá? E quanto mesmo que essa pessoa tem para gastar? Ela pode gastar até, no máximo, R$180,00. Então, esse valor da entrada, mais o tanto de brinquedo que ela vai usar, vai ter que ser um valor menor ou igual a R$180,00. Veja se faz sentido agora. Eu paguei R$60,00 mais R$8,00 por cada brinquedo que eu utilizar, esse valor aqui é um valor que seria menor que, menor ou igual, porque eu posso gastar os R$180,00 que eu levei, que R$180,00, tá? Por que que não pode ser aqui o símbolo de maior que, maior ou igual? Porque se eu gastar mais que R$180,00, como é que eu vou pagar? Eu só tenho R$180,00, então o limite ali é o R$180,00, tá bom, gente? Então, essa é a montagem da nossa conta, da nossa sentença matemática. E como que eu resolvo agora essa inequação? Letra para um lado, número para outro, ó. Então, vai ficar aqui, R$8,00, menor ou igual a R$180,00 menos R$60,00. Ó, agora acompanha minha flechinha aqui, ó. Vou fazer para cá. Vai ficar o que, então, gente? R$8,00, vai ter que ser menor ou igual. R$180,00 tira R$60,00, são R$120,00. Então, X é menor ou igual a R$120,00 dividido por 8. Quanto que é R$120,00 dividido por 8, gente? Então, ó, por aqui, ó. X tem que ser menor ou igual a R$120,00 por 8,00 vai ser 15. O que que significa 15 agora? X não é a quantidade de brinquedos? Então, a quantidade de brinquedos que essa pessoa vai lá utilizar, brincar lá no parque, tem que ser um número menor ou igual a 15. Pode ser 15, ela pode utilizar 15 brinquedos. Porque, ó, se ela utilizar 15 brinquedos, ó, 8 vezes 15, 120, mais 60, dá o R$180,00 que ela tem. Aí, ela consegue pagar e vai embora feliz da vida. Mas, agora, se ela usar 10 brinquedos, porque o X é um número menor que 15, se ela utilizar 10 brinquedos, ela pode? Claro, ó, olha aqui. 8 vezes 10, 80, com 60, 140. É um valor menor que o que ela tem. Ok, dá pra pagar. Mas, agora, gente, ela perdeu as contas lá? Ficou brincando, brincando? Ela usou, utilizou, então, 20 brinquedos. Poderia 20 brinquedos? Poderia o X ser 20? Não, né, gente? Ó, tá escrito aqui, ó, X menor ou igual a 15. Ó, o que que acontece se ela usar 20, ó? 8 vezes 20, 160, mais 60, 220, ó. Passou do que ela tem. Não vai fazer sentido. Então, eu tenho que obedecer o que o anunciado tá falando. Então, a pergunta era, calcule a quantidade máxima de brinquedos a serem utilizados. Então, quer dizer que ela pode utilizar, no máximo, 15 brinquedos. Então, a resposta ficaria essa daqui. X menor ou igual a 15 brinquedos. Certo, gente? Então, viu como que até lá no parque de diversão a gente consegue aplicar o conceito de inequação? Agora, nós vamos fazer mais um exemplo. Vamos lá? Gente, olha essa outra situação que eu trouxe agora. Então, nós vamos ler, retirar as informações do anunciado pra tentar montar qual é a sentença matemática correspondente, então. Tá bom? A empresa A, uma empresa lá, né, fictícia, tá bom, gente? Que produz softwares de computador, tá? Paga a seus vendedores R$2,00 por programa vendido. Certo? Lembrando que os valores aqui são fictícios, tá bom, gente? R$2,00 por programa vendido, mais uma quantia fixa de R$800,00. Então, isso aqui é o que ganha lá o vendedor que trabalha na empresa A. Já a empresa B paga, ó, R$2,50 por programa vendido, mais um fixo de R$500,00. Então, veja que aqui nós temos as duas situações, a que representa o salário que vai ganhar, a quantidade que vai ganhar o vendedor da empresa A e a quantidade que ganha o vendedor da empresa B, tá? Daí a pergunta, qual a quantidade mínima de programas, a mínima, tá? O menor possível que ele vai vender. Vendedor que um vendedor da empresa B, ó, presta atenção aqui que é totalmente importante isso. Que um vendedor da empresa B deve vender para ganhar mais que o vendedor da empresa A. E agora, gente, como que é? Você já conseguiu elaborar uma estratégia aí pra poder escrever a sentença matemática correspondente? Tá tranquilo, não tá? Como que é, então, a estratégia? Olha, o vendedor da empresa, quem que quer ganhar mais é a empresa B, não é? Ó, o vendedor da empresa B. Então, o vendedor da empresa B, o valor que o cara dessa empresa deve ganhar, tem que ser o quê? Tem que ser maior que o vendedor lá da empresa A. Não é isso que tá falando o enunciado? Ó, lê de novo, ó. Qual a quantidade mínima de programas que um vendedor da empresa B, o vendedor da empresa B, né, deve vender para ganhar mais. Então, o vendedor aqui tem que ganhar uma quantidade maior que o vendedor da empresa A. Essa é a nossa estratégia inicial, então, ó. Eu sabendo isso aqui, gente, só tocar o barco agora que a gente consegue resolver. Mas, como que eu vou escrever uma sentença matemática que representa a quantidade que o vendedor lá da empresa B vai ganhar? Não tá tranquilo? Vamos escrever separadinho aqui, ó. O vendedor da empresa B. Então, o que que acontece com ele? Ele ganha R$2,50, R$2,50 por cada programa que ele vende. Então, seria R$2,50 vezes X, mais um fixo de R$500. Isso aqui é o que representa o tanto que o vendedor B ganha, lá da empresa B. Agora, o vendedor da empresa A, como que vai ficar o vendedor da empresa A? Ele ganha R$2,00 por programa vendido, mais um fixo de R$800,00, tá? Então, veja aqui, ó. Eu tenho, então, a minha estratégia inicial, que isso aqui vai resolver para mim, né, esse contexto do B ser maior que o A, tá? E aqui eu tenho escrito como que é a sentença, então, que representa a quantidade que o vendedor B ganha. E aqui a quantidade que o vendedor A vai ganhar. A não, né, da empresa A vai ganhar. Tá, agora nós temos, então, que montar a inequação e resolver a inequação para descobrir o valor do X. E aí vai pensando aí já, ó. Marca bem, tá? Que nós vamos passar para a próxima lousa, o próximo quadro, lousa, tela, o que que você quiser aí. Beleza, gente? Vamos lá? Ó, então, já transcrevi, né? Ó, que bonito quadro novo para a gente escrever. Já transcrevi aqui, então, a estratégia. Aqui o valor do vendedor da empresa B. Eu ia falar vendedor B de novo. Tem que ser maior que o vendedor da empresa A e trouxe aqui as duas sentenças matemáticas. Então, vamos escrever no lugar da, do vendedor da empresa B, Giz, tá falando, querendo falar errado de novo. Vai ficar 2,50 vezes X mais 500. Ó, isso aqui é o valor aqui do B. Tem que ser maior que o valor do A, que vai ser 2 reais vezes X mais 800. Aí, agora, eu caí num contexto de inequação que eu faço com aquele procedimento padrão. Letra do lado, número do outro, que é o nosso macete, não é? Então, vai ficar, ó, 2,50X menos 2X, tá? Maior que o 800 que já está aqui, menos esse 500 que vem pra cá. Ok, o que que vai acontecer aqui agora? Olha, 2,50X menos 2X vai ser 0,5X, né? Maior que 800 tira 500, são 300. Então, agora, eu sei que X tem que ser um valor maior que... Esse 0,5 está multiplicando, logo, ele vem pra cá dividindo. 300 dividido por 0,5. Então, X tem que ser um valor maior que 300 dividido por 0,5, pra você que tá na dúvida, que deve tá falando que é 150, ó, mas não é não, é o contrário, ó. Vou dividir por 0,5, né? O que que acontece quando eu divido por 0,5? A mesma coisa que eu dobrar, a mesma coisa que eu multiplicar por 2. Ó, como tem uma casa decimal aqui, eu coloco aqui um 0, aí ficou 3.000 dividido por 5. Daí são 6, 6 e 5, 30. Aí sobra 0. Abaixa o 0, 0 na chave. Abaixa o 0, 0 na chave, ó. Então, já aproveita e marca essa dica aí, gente. Toda vez que você for dividir por 0,5, a resposta, então, vai ser o dobro do valor. Então, a resposta aqui vai ser 600, tá? O que que significa isso, então? A pergunta era, qual era a quantidade mínima que o vendedor da empresa B tem que vender pra ganhar mais que o vendedor da empresa A? Não era isso a pergunta? Você marcou aí, né? Qual, então, que é essa quantidade mínima? Tem que ser um valor maior que 600. Pode vender 600 produtos lá, 600 programas? Não dá pra ser 600, porque tá escrito maior que 600. Agora, caso tivesse o sinalzinho aqui embaixo, ó, maior ou igual a 600, daí, ok. Poderia vender. Mas, então, se ele tem que vender... Como que eu dou a resposta agora, gente, pra essa pergunta? Já que é uma questão de contexto, eu tenho que dar uma resposta. Pronta. Então, a pergunta, qual a quantidade mínima que ele deve vender? Então, ele deve vender 601 programas, então, né? Que é programas, né, gente? Então, daí nós colocamos a resposta aqui, né? Ah, vou colocar a resposta abreviada. Resposta, deve vender... Só pra você destacar aqui, ó, 601, tá, gente? Programas, pra que ele possa ganhar mais que o vendedor da empresa A. Ok? Tudo bem? Então, viu bem como é que funciona o contexto de inequação? Bom, então, eu espero que você tenha entendido a aula da Giz sobre inequação, lembrando que é a aula 2. Então, não deixe de assistir a aula 1, que eu expliquei mais detalhado esse conteúdo. Certo, gente? E, ó, aproveita, não esquece aí, escreve no canal da Giz, compartilha, curte aí, ó, deixa o seu joinha. Eu gosto de falar o joinha aí pra você. E deixa aí nos seus comentários também, se você gostou da aula da Giz. Combinado, gente? Então, tchau e até a próxima aula!